E no vídeo de hoje eu estou aqui para falar de um assunto que está bastante em alta, que é quanto ao nome sujo, quanto a estar com seu nome dentro do órgão do SPC ou do Serasa. No vídeo de hoje você vai entender tudo sobre este assunto e nunca mais vai ter dúvidas sobre este tema. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje, mas antes pessoal peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV, Empreendedorismo, Educação Financeira e muito mais é aqui, inscreva-se aí. Bom pessoal, esse tema aí do SPC e do Serasa está bastante em alta, uma vez o candidato Ciro Gomes disse que ia tirar mais de 60,4 milhões de pessoas aí do SPC e do Serasa. Dizia ele que vai limpar o nome de todo mundo. Deixando um pouco a política de lado, vamos aqui esclarecer as principais dúvidas sobre este tema aí. Vamos ver juntos o que é mito e o que é verdade. Sem mais enrolação, vamos para a primeira dúvida aí. A empresa precisa avisar que meu nome vai ser negativado ou ela não precisa fazer nada disso e basta sujar o nome aí caso eu esteja devendo? Bom pessoal, a resposta para essa dúvida é que verdade, né? É sim! A empresa precisa avisar que seu nome vai ser negativado. Quando a empresa credora coloca o CPF de um devedor no Serasa ou no SPC, o devedor tem direito a receber uma notificação do órgão de proteção ao crédito, informando que, se não quitar a dívida dentro de um prazo, seu nome será negativado. Também tem que observar que o código de defesa do consumidor, ele determina que a notificação tem que ser enviada com antecedência e por escrito. Então, se a empresa negativar o seu nome sem você saber, isso aí está errado, porque tem que avisar antes. Beleza pessoal! Vamos para a segunda dúvida aí. Se renegociar a dívida, meu nome continua sujo até que tá lá? Bom, isso aqui na verdade é um mito. Ao renegociar a dívida, o consumidor tem que assinar um documento com os detalhes dessa renegociação. A dívida anterior é extinta, mas a nova dívida surge, né? Nesse caso, seu nome deve ser retirado dos cadastros negativos após o pagamento da primeira parcela. Se isso não acontecer, o consumidor pode entrar com uma ação judicial contra a empresa, pedindo a imediata exclusão e até indenização. Mas, ao renegociar a dívida, o devedor precisa ter certeza de que vai conseguir arcar com as parcelas, porque se ele não conseguir cumprir com o combinado das datas agendadas, seu nome volta a ficar sujo. E esse aqui, inclusive, é um tema que tem se discutido bastante com a questão da proposta do Ciro Gomes. Ele, de fato, quer parcelar as dívidas aí de quem deve, né? Mas se a pessoa continuar sem trabalho, ela vai logo não conseguir pagar a parcela e provavelmente vai ter o seu nome sujo de novo. Então, basicamente, ele tiraria o nome da pessoa por um curto período de tempo e se a pessoa não conseguir quitar essa dívida, né? Ela não conseguir realmente quitar a dívida, o nome dela volta a ser sujo. Então, a saída não é fazer o que o Ciro Gomes está falando. E sim, a saída é fortalecer a economia, gerar mais empregos, para que aí sim o trabalhador possa, de uma vez por todas, sair do SPC, sair do Serasa. Voltando aqui ao vídeo, vamos para uma terceira dúvida. Meu nome pode ser negativado sem eu estar devendo? Bom, isso aqui, na realidade, é verdade. Existem aí falsificações de documentos e assinaturas. São muito comuns e podem levar consumidores à inadimplência de maneira injusta. Nesse caso, ao ser notificado por nome sujo, é importante que o consumidor faça um boletim de ocorrência e procure a empresa credora para resolver a situação. Também é indicado que o consumidor avise o órgão de proteção ao crédito de que sua documentação foi clonada, porque ao saber da fraude, os órgãos aí dão um tratamento diferente para a cobrança. E também, se buscar a justiça, o consumidor que sofreu a fraude também tem direito a ser indenizado pela empresa credora por danos morais. Quarta dúvida. Eu posso receber mensagens e ligações insistentes de cobrança? Bom, isso aqui, na verdade, você não pode, viu? Se alguém afirmou isso para você, é um mito. Receber diariamente mensagens e ligações de cobrança ou passar por situações de constrangimento pode ser considerado como cobrança abusiva e isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, se o consumidor se sente constrangido ou com sua privacidade invadida, ele deve denunciar a empresa no PROCON ou entrar na justiça. A quinta dúvida é O banco pode impedir que eu abra uma conta? E a resposta é verdade. O banco pode, sim, impedir a abertura da conta corrente e para quem já é correntista, pode bloquear o cheque especial, suspender a entrega de talões de cheque, tudo isso e muito mais. Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo de dúvidas frequentes sobre o nome sujo, sobre o SPC Serasa. Inscreva-se aqui no canal porque eu vou trazer outras dúvidas e outras respostas aqui para você. Deixe também nos comentários as suas dúvidas e conheça o nosso canal parceiro, o canal Opinião Sincera. Você que gosta de carros, você que gosta de automóveis, conheça lá. Bom, pessoal, inscreva-se aqui. Muito obrigado, compartilhe o vídeo em todas as redes sociais e até amanhã porque tem vídeo novo aqui todo dia no canal. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí 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 Tchau.